Alegria Som sente sempre, som sente, se a alegria é contagiada Onde que não vai ter simpatia? Cada cantinho tem sem magia Som sente sempre, som sente, se a alegria é contagiada Onde que não vai ter simpatia? Cada cantinho tem sem magia Minda leste da diferente, lá que sorriso e flores tem A paraíso, ele tem dois sons, luz e guia para todo o horizonte Minda leste da diferente, lá que sorriso e flores tem A paraíso, ele tem dois sons, luz e guia para todo o horizonte Se vou saber preciar, lá é cheio de valor Se vou saber amar, lá estarei no amor Se vou saber preciar, lá é cheio de valor Se vou saber amar, lá estarei no amor Sá, 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 além do carnaval Sá, 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 além do festival Sá, sá, sá Noti passam-se Sá, sá, sá Feliz e contente Sá, sá, sá Se a alegria é contagear, onde é que no pai tem simpatia Cada cantinho tem sem magia Cada cantinho tem sem magia Minda leste da diferente, lá que sorriso e flores tem A paraíso, ele tem dois sons, luz e guia para todo o horizonte Minda leste da diferente, lá que sorriso e flores tem A paraíso, ele tem dois sons, luz e guia para todo o horizonte Se vou saber preciar, lá é cheio de valor Se vou saber amar, lá estarei no amor Se vou saber preciar, lá é cheio de valor Se vou saber preciar, lá estarei no amor Sá, sá, sá Além do carnaval Sá, sá, sá Além do festival Sá, sá, sá Noti passam-se Sá, sá, sá Feliz e contente Sá, sá, sá Sá, sá, sá Sá, sá, sá